Olá, alunos do Franco Montoro. Meu nome é Rodrigo, sou coordenador pedagógico. Olá, alunos. Aqui é a Aguima, diretora do Franco Montoro. Eu desejo tudo de bom para vocês. E estamos juntas aí, eu e minha equipe, para ajudar vocês em tudo o que vocês precisarem esse ano. Olá, eu sou a Leila, coordenadora pedagógica. Estamos à disposição de vocês para tudo o que vocês precisarem. Seja um ano de muita alegria. Tudo bem, alunos? Tudo bem, alunas? Eu sou o Silvio, vice-diretor da Escola Franco Montoro. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia Raquel, responsável pela biblioteca. Sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Espero que estejam todos seguros, com saúde e prontos para os novos desafios deste ano. Um forte abraço e até mais. Olá, alunos do Franco Montoro, pessoal dos oitavos e dos novos anos. Meu nome é Iremi e aguardo ansiosa por vocês nas aulas de ciências. Sejam bem-vindos. Um beijo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Claudete da disciplina de língua portuguesa. Bom retorno às aulas, mesmo ainda não sendo presencial. Vou trabalhar com os oitavos anos. A, B, C, D, I. Ainda é o momento que requer muitos cuidados. Pois a pandemia continua. E sendo assim, temos que ter paciência e acreditar que tudo isso vai passar. E que logo estaremos todos juntos. Vamos trabalhar muito diálogo, confiança e respeito. E aí, gente? Tudo bem? A maioria de vocês já me conhece, né? Esses anos aí eu passei como coordenador na escola Franco Montoro. Mas a partir de 2021 estarei na sala de aula como professor de geografia dos oitavos e dos sétimos anos, né? Junto com a professora Andréia. A gente ainda não pôde se encontrar, mas eu espero que em breve a gente possa. Estou muito ansioso aí para voltar para a sala de aula com vocês. E eu acho que vocês também devem estar ansiosos para voltar para a sala de aula com nós professores, né? Então vamos torcer para que tudo fique bem logo e que a gente possa continuar a nossa vida normalmente. Um grande abraço e até mais. Olá, meu nome é Renata. Eu sou professora de ciências aqui do André Franco Montoro. Estarei com vocês esse ano. Desejo a todos um bom retorno. E até breve. Olá, sou professora Cátia de Educação Física. Esse ano estarei com os donos anos e alguns oitavos. Espero que vocês estejam bem. Porque o ano passado não foi um ano fácil, né? Para ninguém. Tivemos muitas dificuldades, muitas perdas. Muitos sentimentos ruins, tristeza, angústia, medo. Enfim, muitas doenças emocionais, né? Enfim, um ano para ser esquecido. Espero que esse ano seja um ano diferente. Um ano de muita saúde. Muita paz. Que nós possamos nos ver, nos abraçar. E que verdadeiramente, se formos voltar com as aulas presenciais, que tenhamos segurança para isso. Um beijo e um abraço a todos. E aí, minha gente, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Andréia. Eu sou professora de Geografia. Esse ano darei aula para todos os sextos. Dois sétimos e dois sétimos e um oitavo. Então, eu espero que nós possamos aí nos encontrar, né? Que vocês gostem da disciplina presencial online, não sabemos. Mas, de qualquer maneira, estaremos juntos. Um beijão, um abraço e tudo de bom para vocês. Olá, pessoal. Espero de coração que vocês todos estejam muito bem. De saúde física e mental também, né? Estamos vivendo aí um período de pandemia. É um período que tirou a vida de todo mundo dos eixos, né? Essa que é a verdade. Bom, eu sou o professor Devaí, alguns de vocês já me conhecem. Eu trabalho matemática e este ano eu vou trabalhar com os nomes B, C, D, E, F e G e também com uma sala do terceiro ano B do ensino médio da EJA à noite. É isso. Eu desejo a vocês tudo de bom e que o nosso retorno às aulas seja o mais breve possível. Mas, tem que ser breve sim, porém, com segurança. A nossa saúde, principalmente. A nossa saúde. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou a Ana, professora de Geografia dos Nonos Anos e de Sociologia e Geografia dos Terceiros do Médio. Olá, meu nome é Patrícia. Sou professora do AI. Me coloque à disposição dos pais para tirar qualquer dúvida, esclarecimento, orientação. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos alunos do Franco Montoro. De forma muito especial, os alunos do oitavos ABCD e dos sextos anos FG. Meu nome é Jouberto. Sou professor de matemática de vocês. Estou no Franco Montoro desde 2001, quando a escola foi inaugurada. E sou professor desde 1989, quando comecei a dar aula, ainda cursando o antigo segundo grau. Hoje, ensino médio. Desejo que, muito em breve, possamos estar ao vivo, nas salas de aula, conhecendo as belezas da matemática. Muitas coisas poderíamos mostrar para vocês que talvez vocês não conheçam ainda. Como, por exemplo, desenhar curvas com retas, com régua. E todos os outros conteúdos que são necessários para que a gente possa dar a vocês todo o conhecimento necessário, previsível e previsto no ano letivo de 2021. Espero encontrá-los. De fundo, está minha querida família. E espero que a família Franco Montoro, logo, possa estar juntos também. na nossa escola. Deus os abençoe, os guarde e os proteja nesse momento. Um grande abraço a todos. E também aos seus familiares. Até lá. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu sou Lucimara. Sou professora de História, do sexto A, B, de todos os oitavos e do nono B. Espero que esse ano a gente consiga fazer um bom trabalho. Olá, meu nome é Rodrigo Lima. Sou professor de Educação Física. Espero que todos estejam bem. Apesar de muito preocupado com tudo o que vem acontecendo, tenho esperança que logo estaremos juntos na quadra. Meu nome é Valéria. Eu sou professora de História. Esse ano, os donos A, C, D e E. E apesar de todas as dificuldades que provavelmente a gente vai continuar passando, eu espero que o ano seja bom para todos nós e que permaneçamos com saúde. Olá, pessoal. Como vai? Espero que todos estejam bem. Estamos com saudade de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio. Sou professor de Arte em Franca. Esse ano vou estar trabalhando com os donos, três sétimos e um oitavo. Assim como foi o ano passado, esse ano também será um ano com muitos desafios pela frente, né? Devido à pandemia. Então é importante a gente se manter firme, tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos de saúde, né? Até que tudo volte a melhorar, tá? Então desejo que todos sejam muito bem-vindos, que a gente tenha um excelente ano pela frente, né? Dentro das possibilidades, ok? Que venha logo a vacina, né? Para que a gente possa voltar a conviver de forma segura, todo mundo protegido. Então é isso. Bom ano para nós. Um abraço a todos. Se cuidem, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila, eu sou professora de língua portuguesa e vou dar aula para os nonos anos desse ano. Com a pandemia, eu aprendi muitas coisas. Uma delas, talvez a mais importante, foi valorizar muito a ciência e a solidariedade. Eu espero poder estar com vocês em breve, na escola, sala de aula. Que a gente possa desenvolver muitas coisas bacanas e que eu possa ajudar vocês, contribuir com vocês no seu crescimento pessoal. e espero que você tenha muita saúde, você e todas as pessoas que você ama. Espero que a gente seja vacinado em breve também. Um grande abraço. Oi, gente. Eu sou Anselma, professora de português. Eu estou aqui para desejar para vocês um bom retorno às aulas, neste ano de 2021. E essas aulas ainda serão no formato virtual. Espero também que em breve nós possamos aí estar de volta pessoalmente à escola e que isso aconteça no momento em que houver a devida segurança para todas e todos nós. Então, eu desejo que vocês sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E estamos aqui para dar todo o apoio que for necessário para vocês nesse início de ano letivo. Então, um abraço, gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Viviane e sou oficial da Secretaria. Olá, pessoal. Meu nome é Luana. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Adriana. Nós aqui da Secretaria desejamos a todos que sejam bem-vindos e um ano de 2021 melhor para todos nós. Olá, pessoal. Eu sou a Daniela, professora aqui do Franco. E estamos aqui estando vocês ansiosos, viu? Se cuidando e vocês também se cuidam e fazem o que está se encontrando. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.